E aí galera, gente eu cheguei, tô nervosa, com medo, mas eu sei que Deus não é Deus de medo, Deus não é Deus de medo Deixa eu explicar pra vocês porque eu tô nervosa, acabei de ver várias notícias de que lá no Paraná tá tendo um tornado Me assustei muito, telha dos outros voando, várias coisas muito perigosas Ó minha mão, tá vendo? Eu tô me tremendo bem aqui O Diego não vai, vai ficar, tá lá embaixo chorando desde semana passada, gente Não vai chorar Tá preparado? Tô gripado Já tá morrendo de saudade Aham, sim A gente vai agora arrumar a mala, ele vai me ajudar, né amor? Eu te ajudava a fazer o que? Olhando Acabei de ver que eu não tô com a minha mala aqui, gente, tá lá na casa da minha mãe Vou ter que ir lá correndo pra poder buscar Uhul Ai, gente, tô nervosa, mas tô animada Uhul Tchau, Luiz Obrigado, mãe Tá ventando muito, a gente tá aí Tá ventando muito, a água Tá ventando muito, a água Meu pai Tchau, pai Meu pai separou, gente Essa mala aqui, como vocês podem ver Não vou levar uma muito grande não Porque eu vou ficar só uma semana, né, pra dizer Seguro Separa ali Esse aqui é pro frio Que não é frio Pegar um que esquenta e molha pronta Ai, achou Caraca, esse casaco tava perdido Esse aqui? Esse aqui eu não sei o que que é É um pano Ele que tá dobrando tudo, gente Colocando na mala Que bonitinho Colocinho Não, mentira Bastante calcinha Então, vai segurando Tá maluca? Eita Parece que o ciclone É ciclone que cê fala, né Chegou aqui, cara Deu que ficar rindo Olha A mão tá ventando muito Uhul Não tá preocupado comigo, não? O que? Tu vai enfrentar o ciclone Enfrentar o que? Como sou eu? Você vai ficar aqui o ciclone Partiu a luta de hoje De nada Já queria o sobrinho Do ciclone Me ajuda a fechar a mala, gente Olha a mala como é que ficou Desse jeito Não tem muita roupa, não É Fechei Vamos ver se eu vou conseguir fechar Fecha Fecha Mostra o detalhe pra eles aqui da mala Olha esse detalhezinho bonitinho da mala, gente Vai Ah, fechou Bom O que? Fecha aí Já tá tudo aqui? Tá Esqueci de nada Olha a minha voz como é que tá Essa roupa que eu deixei aqui, gente É que eu vou E aí a mala já tá aqui Tudo prontinho Outro eu não estou esquecendo de nada Boa noite Até amanhã O Cláudio chegou aqui agora pra poder me levar, gente E eu estou me despedindo de eu Tá bem triste Vem, morda Tadinho Vem, cristão Oh, Jesus Tchau, amor Tá tudo certo Tá bom A metania já passou Alguns momentos depois Eu vou voar, Brasil Meu Deus Até meu cabelo tava voando aqui Isso aqui embaixo tá assim Imagina no céu Oi, galera Tomando de mato Aham Zê Tá vedando Gente, eu tô no mundo muito maledrosa E ainda tá ventando com vento Eu nunca vi aqui Meu Deus Nunca vi isso A minha vida já chegou Toda protegida É sempre assim Uma sofrência quando vai viajar Porque a gente não viaja Tristezas A gente tem que ir em oração, por favor Galera, minha mãe tá chorando Beijo Te amamos Mãe, é só uma semana Para, meu Deus Vem cá, vem cá Pra mostrar lágrimas Olha, gente Só chorou no mesmo Mostra Um beijo, mãe Tchau Tchau Meu pai também, gente Eita glória Vamos Nossa mala Gente, eu tô muito animada Monsa Anima Anima Parece que tá tudo vazio Graças a Deus Uh, meu coração Ai, vazio Que bonitinhas Ó, gente Caraca Cleo, para Cleo fica rindo Tu já veio aqui? Tu já veio? Já Já viajou pro Brasil inteiro Nunca veio Ai, que legal Tô me sentindo indo pra Nova York Nós vamos ainda Uh A gente não tá no shopping não, garota Ué, mas tô no shopping Tu não tá no shopping Eu tô no shopping do avião Essas malas aqui são as que a gente vai despachar, gente Tá no canal, hein Meu Deus, eu tô toda despechada Fala pra tomar que tu tá com fome pra gente poder comer O que é isso? Gente, isso é coragem Irmã, é bonita, né, gente? É bem cuidada Uhul! Posso até gritar porque tá vazio Será que só eu tô viajando no Brasil? Isso aí, meu Deus do céu Amo viajar de avião Amo Aqui, vamos Certinho Certinho Estamos sentados aqui, gente Aguardando alguma coisa Aguardando o que, Joyce? A hora Aguardando a hora Eita, Glória Segunda 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 Chegamos A gente ficava sentada em cadeiras separadas Agora no próximo acho que a gente vai ficar juntos, né, Júnior? Vamos? Não? Separada de novo Vai, Vida O Hugo é o avião mais caro Entendi, irmão Tchau, vem Tchau, vem Fui Elas estão em uma loja de medir novos, gente Chegamos em Londrina, Brasil Lá dentro tinha o almoço do meu lado, eu fiquei com muita vergonha de gravar Não dá não, vida Meu Deus, nem eu sei mexer nisso Ai Vida, vou na tua cabeça Vocês não vão acreditar, gente Eu acabei de chegar em uma mansão Caraca Nunca entrei Não sei nem como é que entra Cara, dá uma olhada só no tamanho da porta Caraca O que eu vou fazer? Eu vou fazer um tour por essa mansão, tá bom? E vocês vão ver no próximo vídeo Estão preparados? Porque eu não estou, só isso Será que alguém vai me atender? Muito grande, muito grande, muito grande Que isso, Brasil? Ai, parou Ai, parou